Olá, meus queridos e queridas amigos e amigas aqui do canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar duas receitas muito especiais aqui, gente. Pra quem não me conhece, eu sou o Chef Fernando Lima, consultor gastronômico, especialista em gastronomia popular e especialista em mermitaria. 26 anos de experiência, sou a maior autoridade de mermitaria do Brasil e América Latina, tá? É o único canal no YouTube, gente, que trata profundamente sobre o tema de mermitaria, mermitarias populares, altamente lucrativas, tá? Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, ativa o sininho, que com certeza você vai começar aí do zero e vai chegar aí ao nível expert em mermitaria. E se você já tem um restaurante, assistam todos os vídeos pra você ganhar lucro de verdade. Então, gente, pra você que tá chegando, se inscreva no canal e assista todos os vídeos. E pra você que já é inscrito, meu muito obrigado, um beijo no coração de cada um de vocês, tá? E verifique os sininhos, tá? Que o YouTube não tá entregando o conteúdo. Então, verifique enquanto você tá assistindo aí, dá uma clicadinha no sininho, vê se ele tá ativo, deixa o seu like também, tá, pessoal? Quem quiser entrar em contato conosco, na descrição do vídeo tem o nosso link de WhatsApp. Você pode chamar lá que tá a nossa equipe, eu lá, enfim, pra te atender, tá bom? Querendo falar com a gente, clique aí na descrição do vídeo, é em nosso WhatsApp. WhatsApp, atendimento e horário comercial, tá, gente? Segunda a sexta-feira. Bom, pessoal, vamos lá agora. Hoje eu vou ensinar duas receitas aqui, gente. Mais uma vez eu vou dar um feedback. As pessoas não assistem o vídeo até o final, ela pula, adianta o vídeo. Se é um vídeo de 21 minutos, assistem 5 minutos, tá, gente? É muito importante você assistir o vídeo na íntegra. Porque, às vezes, aquele pedaço que você adiantou justamente ali tem uma dica importante ou uma parte da receita muito importante. Então as pessoas ficam com dúvidas. Não, gente, os meus vídeos eu gravo de uma forma pra não ficar dúvida nenhuma. Mas, porém, você tem que assistir todo, fazer anotações pra não esquecer nada. Salve o vídeo. Talvez amanhã ou depois você tenha alguma dúvida, assista novamente. Mas não pulem o vídeo, pessoal. Todas as pessoas que adiantam vídeo perde um conteúdo importante, tá? Tanto é que nos comentários mesmo aí a gente vê. As pessoas fazem algumas perguntas que a gente já falou daquilo durante o vídeo, tá bom? Então assistam aí, gente. É pra agregar valor a vocês, conhecimento a vocês, tá? Pessoal, então as duas receitas de hoje. Primeiro, fígado bovinho, tá? Fígado bovinho, gente, muitas pessoas gostam, tem. Os amantes e os odiadores, tá? Porém é uma forma de fazer. Por que restaurante que, por exemplo, principalmente restaurante self-service, faz o bife de fígado e é natural que ele escureça muito, fique solado, né? Aí as pessoas colocam cebola, mas mesmo assim desidrata, coloca o giló, tem gente que não come giló. Então, fígado empanado. Primeira receita aqui, tá? Aula completa, tá, gente? Aula completa. Fígado empanado. Por que fígado empanado, chefe? O nome já muda, fígado empanado. Por que o nosso paladar brasileiro, brasileiro adora fritura. Então, fígado empanado. Já mudou, ó. Fígado empanado. O brasileiro gosta de fritura, tá? E a curiosidade também. Muita gente nunca nem ouviu falar em fígado empanado. Nossa, vou experimentar pra ver se é bom. Esse é um ponto positivo. Segundo ponto positivo, ele não vai ficar solado e ele não vai escurecer. Por exemplo, você pode preparar uma certa quantidade lá, que ele não vai modificar, não vai escurecer, secar, enfim, só lá, tá? Vai ficar perfeito. Daí você pode usar a sua criatividade. Um molhinho de alho, enfim, uma cebolinha ali caramelizada por cima, um alho entorrado. Ou se não só ele, já fica perfeito, tá? Muito fácil, gente. Fácil de fazer. Lembrando, eu sou especialista em gastronomia popular. Eu só desenvolvo coisa que dá mais de 100% de lucro. Eu testo, eu vendo, enfim. Quando eu coloco no canal, gente, já foi totalmente revisado isso aí. Isso não é receita de amador, que eu vou ali, pego no Google e gravo, não, tá, gente? Isso aí é feedback 100% positivo. O que eu tenho feedback 100% negativo, eu nem coloco aqui no canal. Eu simplesmente enrolo e jogo na Adolive. Segundo passo, moela de frango. Gente, moela de frango tem gente que odeia, né? Tem gente que odeia. Geralmente as pessoas fazem cozida com tomates, pimentões, tipo um molho. Só, gente, que infelizmente aí, 90% das que eu degustei, dá, fica com gosto de penuja, um gosto estranho, um gosto de frango cru, não dá pra explicar, mas não fica legal. E o cheiro também. E além também que ela não dá uma cor legal, ela não fica com aspecto apresentável, tá? Principalmente também pra quem mexe com o self-service, as que fica por cima ali, desidrata, fica meio estranho. Então, gente, moela empanada. A aula aí, gente, completíssima em vídeo. Moela empanada, moela empanada. Primeiro, fica uma delícia. Eu garanto pra vocês. Segundo, fácil de fazer. Você pode, e tipo, tem que cozinhar na panela de pressão, você pode fazer isso com um dia de antecedência. E guardar no outro dia, você só empana, tá? Outra coisa. Brasileiro adora frituras. Você pode perceber que quando você faz filé de frango empanada aí, algum empanamento, as pessoas ficam loucas, né? Então, moela empanada. E a curiosidade, pô, vou experimentar a moela empanada. Então, gente, são as duas receitas de hoje, tá? Segunda-feira, vou ensinar vocês a fazer um estrogonofe. Muito barato. Fácil, 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 gente. Fácil. E saborosíssimo. Muito saboroso. Você vai dar adeus ao creme de leite. Vai dar adeus, um punhado de coisas. Vai fazer esse molho. Pode guardar na geladeira durante sete dias. Segunda-feira, eu vou ensinar. Quarta-feira, receitas com carne moída. Vou ensinar vocês a fazer bife de palma. Vou ensinar vocês a fazer popetone, tá? Muita coisa bacana na quarta. Então, pessoal, fiquem ligados aí. Não pule vídeo, assistam. Quem não viu os vídeos anteriores aí, gente, dos Mermitex popular, voltem lá e assistem. Um grande abraço para todos aí. Beijo no coração. Deus abençoe. E vamos firmes aí rumo ao sucesso, pessoal. Até breve. Olá, meus amigos e amigas do canal. Hoje no quadro aqui, receitinha rápida do Chef Barata, a gente vai fazer um fígado. Pessoal aí, muito fígado congelado, fígado acebolado, enfim, bife de fígado. Outra forma disso aqui, gente, fica muito saboroso, é assado, tá? Na churrasqueira, a carvão. Fica muito bom. Faça um espetinho aí, experimentem, tá? O que que acontece? Vão comprar a peça de fígado inteira, né? Vão cortar em cubos, intercalando. Um pedacinho de fígado, um pedacinho de cebola, um pedacinho de fígado e um de cebola. Põe pra assar, ficou delícia. Mas é que hoje não tem nada a ver. Fígado empanado, tá, gente? Fígado empanado. Vai vender muito, vai ajudar vocês aí, ó, ter um item interessantíssimo no cardápio. Depois eu vou fazer moela empanada também. Aqui a gente tem um bife de fígado, né? Tá bonito, tá fresco, foi comprado hoje. Eu vou cortar em iscas, tá, gente? Em isquinhas. Gente, o fígado é uma carne bem versátil. Só que o que eu percebi? Dessa forma aqui, o pessoal consome mais. O brasileiro gosta muito de fritura. E assim, eles gostam muito. Vou cortar assim, ó, em iscas. Mais ou menos um dedo meu de espessura aqui, né? É que é muito simples. Nosso temperinho caseiro aqui, que eu mesmo faço, faço com pimenta bode, alho, muito cheiroso, muito gostoso. Aí vocês fazem a gosto aí, tá, gente? O tempero de vocês aí, vocês. Limão. Por que que eu gosto de tirar, colocar limão no fígado, gente? Pra tirar um pouco, um sabor forte que ele tem. Alguns fígados tem um sabor meio forte. Então, isso é muito importante. Aqui eu tenho farinha de rosca, de pão. Depende da região. Pode também usar a farofa. Farofa pra churrasco pronta aí, que eu ensinei em outro vídeo aí, pra empanar o frango. Pode usar aquela lá também, muito simples. Não vou usar ovo. Não vou usar nada além disso. Eu vou pegar o fígado. Vou apertar bem aqui, pra ele absorver bastante a farinha. Olha aqui, ó. Tá pronto. Aí aqui a gente vai levar no óleo ali. Panela quente, né? Óleo bem quente. Gente, é muito simples, muito rápido. E com certeza, gente, vai agregar. Imagina aí, quem viu o vídeo lá do ovo empanado? Agora imagina, fígado empanado. Tem certeza, gente? 90% das pessoas aí nunca viu. Você que tem um barzinho aí, ó, que vende uma cervejinha. Entendeu? Que tipo assim, tem alguns aperitivos aí, torres, essas coisas. Põe esse aqui também, gente. Aí o que você pode fazer aqui? Pode fazer um molhinho de alho, que eu ensino lá no churrasco grego, no vídeo do churrasco grego. Pode fazer um molhinho de rosê, que é simplesinho. Ou até mesmo uma mostarda. Uma mostarda pra pessoa comer um molhinho de maionese aí. Pra molhar. Maionese apimentada. Façam, gente. Façam aí, ó. Gente, tá pronto. Não tinha dificuldade nenhuma. Nem uma. Entendeu? Muito simples. Muito fácil. Pessoal, temperatura do óleo eu já ensinei. Eu só vou reforçar. Vocês têm uma temperatura de óleo boa pra fritura? Quando o óleo estiver lá, vocês colocam a mão. Conta até 10. Se vocês não aguentar ficar com a mão até 10, o óleo tá ótimo pra fritura, tá? Bom, pessoal. Aqui eu já tirei nosso fígado empanado da panela, né? Da fritura. Gente, muito rápido. Olha aqui como que ele fica. Ele fica durinho, ó. Firme. Empanado mesmo. Igual um filé de frango empanado. Agora aqui, gente, ó. Por dentro. Ele tá super suculento. Ele não vai correr o risco. Muitas pessoas fazem um figo em isca. Fazem um figo em bife. Põe no mermitex e fica preto. Esse aqui não vai ficar preto. Limãozinho. Perfeito. Gente, muito macio. Muito suculento. Perfeito. Façam aí. Façam pra família também. Pra servir aí. Aquele marido chato. Que quer tudo. Tudo diferente. Ah, mas você fez isso de novo. Faz isso pra ele, tá? Enfia na boca dele aí, gente. Grande abraço. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Olá, amigos e amigas do canal. Vou fazer um prato aqui, gente. Vai vender demais. Por quê? As pessoas têm muito preconceito desse corte, né? Na verdade, desse miúdo. Dessa forma aqui, vai alavancar as vendas. E é uma carne, assim, muito barata. Uma proteína baratíssima. Muito saborosa. Aqui em Minas é muito apreciada, tá? Bom, gente. A moela é um miúdo do frango que o coração é muito apreciado, né? O coração é, assim, espetinhos. Vende muito. A moela, o pessoal já tem um pouco de preconceito dela. A moela em molho, tá? Enfim, as pessoas têm dificuldade em preparar a moela. Essa forma que a gente vai preparar aqui hoje, a gente vai vender muito, muito mesmo. Por quê? Não é muito comum encontrar esse prato aqui, tá? A moela, empanada a gente vai fazer hoje, gente. Vamos lá agora. O que é que precisa ser feito? Primeiro, gente, lavar bem a moela. Às vezes a pessoa come a moela. Eu já comi. Tem aquele gosto de pena, de penuja. Não sei, um gosto estranho. Vinagre, gente. Água com vinagre. Lave pelo menos três vezes, no mínimo. Água, vinagre, mexa, escorra. Água, vinagre, mexa, escorra, tá? Vinagre, gente, de qualquer forma que você tiver aí. Tinto, de maçã, de álcool, enfim, o que você tiver na mão. Caso você não tenha vinagre, limão, tá? Limão funciona super bem. A moela, gente, tem que ser muito limpa, tá? Aqui ela tem umas cartilagens, gente, que, tipo assim, não é agradável. Ela fica borrachuda. Gente, aqui é muito simples de fazer. Não tem segredo. Panela de pressão. As moelas, já limpas e higienizadas. E bem limpas mesmo. Ela aqui, no caso, ela já tá até sem sangue, assim. Que sempre é um sanguinho, né? Que é congelada. Panela de pressão. Temperinho completo aí. Alho, cebola. É que é o nosso que eu faço, né? Aqui, no caso, a gente vai usar um raminho de orégano fresco. Mas pode ser louro, tá? Folhinha de louro desidratada. Mas você tem que colocar, pelo menos, uma folhinha de louro desidratada. Se você não tiver louro, tem que colocar, pelo menos, um orégano desidratado, tá? Água. Vou levar ao fogo por meia hora. Vocês vão testar com garfo. Quando ela estiver macia, é o ponto de tirar. Depois, pro empanamento, a gente vai usar farinha de trigo, farinha de rosca e ovos, tá? Muito simples. Fácil de fazer. Bom, pessoal, aqui a gente já cozinhou a moela. Trinta minutos, tá? Na panela de pressão. Gente, não coloquem a panela de pressão debaixo da água, tá? Direto. Aqui tem um segredinho, tá? Se você não quiser colocar uma colher, você pode fazer isso aqui, ó. É bem simples, ó. Pronto, tá? Puxa levemente e dá uma desrosqueada ao contrário. Vai ser bem rápido aqui, gente. O que que acontece? Quando vocês colocam a panela de pressão debaixo da água direta, ela dilata o metal, dá um choque térmico. Então, é muito perigoso. Perigosíssimo. Então, três, quatro, cinco minutos a mais não vai fazer diferença. No caso aqui, não vai gastar nem isso. Já tá acabando a pressão. Panela amadora, né? De casa, as industriais demoram um tempo a mais. Mas vale a pena, tá bom? Trinta minutos aí, gente. A moela, vocês vão pegar um garfo e vão testar. Ela tem que tá macia, tá ok? Vamos lá. Cuidado, gente. Coisa quente. Muito quente. É muito perigoso. Gente, ela vai sair assim mesmo. Só que aqui, o aroma que tá saindo o vapor da panela de pressão aqui, já tá totalmente diferente. Já não tem aquele cheiro de moela, de pena, de penuja, como vocês preferirem chamar aí, tá? Que a gente vai tirar, né? Um pouquinho. Pessoal, não façam isso que eu estou fazendo, tá? Porque eu já tenho as mãos galejadas, enfim, muito tempo de experiência. Façam com calma. De preferência, vocês pegam e deixam resfriar debaixo da água. Bom, pessoal, aqui então, nossa moela, né? Aqui no meio, gente, ela tem um nervinho. Então, vocês vão cortar ao meio, todas. Muito macio, não vai dar trabalho nenhum. Fácil, fácil, gente. Isso aqui vai ajudar vocês aí a fazer uma moela muito diferente. Você que tem um bar, vende aquela porçãozinha aí, ó. Hum, isso aqui vai vender muito. Cortei elas. Vou bater o ovo, vou bater com pegador mesmo, porque a gente esqueceu o fuê lá dentro. Então, assim, casa de ferreiro, gente, espeta é de pau. Bati o ovo. Vou jogar elas aqui dentro. Gente, é bem fácil. Só que eu detesto mexer com empanamento assim, gente. Suja muito, atrasa aí, assim, na minha cozinha, que é muito acelerada, atrasa. Farinha de trigo. Gente, eu sou um ótimo chefe de cozinha, mas... Pra panificação, por exemplo, mexer com farinha de trigo, pizzaiolo, eu não... Foi a matéria que eu tirei de nota mais baixa, porque eu não gosto. E quando a gente não gosta de mexer com alguma coisa, gente, não adianta. Mas aqui vai valer a pena. O meu M-TX aí de 5, 7 reais, pra vender uma porção, né? Essas coisas assim, vai ser muito útil isso aqui. Muito simples, gente. Falar a verdade pra vocês, não dá nem emoção em fazer. Faça um coração, lógico, né? Aí aqui eu vou tirar da farinha de trigo. Vou voltar... Pros ovos, né? Gente, eu sei que tem mulher aí que empana isso, que é bem melhor que eu, tá? Mas desculpem, eu não gosto de fazer esse tipo de empanamento. Muita bagunça. Eu detesto cozinha suja, gente. Eu odeio. Aqui, gente, eu vou passar na farinha de rosca. Depois da farinha de trigo. Ovo, farinha de trigo. Farinha de trigo, ovo. E aqui, novamente, na farinha de rosca. Farinha de pão, viu, gente? Caso vocês não encontrem, põe o pão no forno e batem no indicador. Simples assim. E aqui, agora, eu vou soltar e vamos colocar pra fritar. Aqui, gente, vai ficar perfeito. Moela, gente, o pessoal tem muito preconceito. Assim, não. Moela empanada. No M-TX, 5 reais. Tenho certeza. Vai pedir mais do que bife de contra filé. Bom, pessoal. Aqui, já estão fritas, né? Muito rápido, gente. Rapidíssimo. Isso aqui vai mudar o conceito sobre moela. Mildo de frango aí. Isso aqui também, gente, você pode estar fazendo com o coraçãozinho. Com o fígado, tá? Só que o fígado de frango não precisa cozinhar. Tem que lavar bem com vinagre. Fazer um tempero mais forte. Pode empanar e fritar diretamente, tá bom? Que o certo, gente, é vocês colocarem no escorredor. Mas aqui a gente tá gravando pra vocês aí fazerem o M-TX, 5, 7 reais. Olha aqui, gente. Essa é a moela empanada. Vou cortar uma aqui pra vocês verem. Olha aqui como que ela fica por dentro. Suculenta. Muito bem temperada. E eu acho assim, gente, pra vocês venderem uma porção, olha aqui. Sequíssima. Perfeita. Façam, gente. Façam. Vendam. M-TX aí, ó. Mudem o conceito de moela. Até mais. Vou comer.